Aqui que fala o Miguel, ou Rafael Pereira E oi, não, meu nome realista é Miguel Só que o nome do canal é Rafael Pereira Mas meu sobrenome é Pereira Bom, e oi pessoal, vou fazer um pequeno vlog Só pra poder mostrar como é que Os vídeos que eu vou postar De que, de qual jogo são Bom Vai ser de Minecraft, Call of Duty Black Ops 2 É, foi só de zonker Jogo de corrida de carro Jota Sandras E entre vários jogos Bom Tem um problema aqui do meu aparelho O aparelho ali Tá vendo ali Aquele ali Tá verde Então, ele não pega Ó, minha TV tá ligada Cadê o controle dele? Cadê o controle dele? Aqui Olha Eu coloquei aqui Ó, minha TV tá ligada E eu apelhei também Tá só Mas ele não pega Mas ele não pega Ó, são presentes as box Bom, pessoal, hoje é só fazer um vídeo Só fazer um vlog Pra poder mostrar Pra poder Pra poder Pra poder Sei lá Pra poder Saber Os jogos que eu vou Mostrar pra você E pra poder falar um pouco Da minha parelha ali Que é uma merda Ele não pega De jeito nenhum Bom Tchau E bens Tchau 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 Tchau